Hoje eu vou forçar bastante ele, hein? Vamos ver como é que o Galaxy M13 vai se sair em teste de jogos, contudo na qualidade no máximo. E aí, será que ele vai esquentar? Será que ele vai ter um bom desempenho? É isso que você vai conferir no vídeo de hoje, então bora lá! É, já vamos começar com tudo, já vamos de COD aqui no Galaxy M13. Ó, eu já coloquei aqui as configurações máximas possíveis aqui no celular, para realmente ver como é que ele se sai forçando no máximo, que, né, as configurações do jogo, ela suporta para o aparelho. E vamos ver como é que ele vai sair na jogatina, tem um, tô sentindo um leve delayzinho sim, mas, né, vamos ver como é que ele fica ao longo aqui do tempo em que eu fico no jogo. Uma coisa que é interessante de se falar, que nós temos aqui como processador o Exynox 850 da Samsung, um processador relativamente básico, mas, pela proposta do aparelho, é bem aceito, né? Mas vamos ver como é que o jogo vai realmente continuar se comportando, não somente aqui no COD, mas nos outros que eu irei trazer aqui ao longo do vídeo. Mas tá aí, tá funcionando até, eu sinto que não tem tanta fluidez assim, infelizmente, não tem nenhuma configuração para eu ver o FPS que está rolando no jogo, mas você consegue jogar, não vai ser a maior fluidez, mas a jogatina, ela é possível, talvez se você diminuir um pouco também a qualidade gráfica, fique até um pouquinho melhor. Agora vamos dar uma olhada aqui no primeira vez que eu trago esse jogo, né, o Honkai Impact. Pois é, vamos dar uma olhadinha com esse jogo, como é que ele se comporta aqui no Galaxy M13. Eu tô trazendo esse jogo porque, infelizmente, o Geish Impact não está sendo possível, né, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, não é possível baixá-lo na Play Store, e é por conta disso que eu estou trazendo aqui, então, o Honkai Impact no lugar. Um joguinho também bem bacana, gosto até de saber de você. Se você curte esse jogo, já jogou alguma vez, deixa pra mim aí nos comentários, pra assim eu saber a sua opinião. Mas vamos lá, até o momento ele tá tendo uma fluidez até bem bacana, embora eu não tenha ainda mexido na questão gráfica, né, estava na opção 4, coloquei na opção máxima agora a opção 5, pra assim a gente agora realmente ter a noção de como é que o jogo vai se sair aqui com o Galaxy M13. Tá bacana, tô gostando, eu achava até que a qualidade gráfica poderia ser um pouco melhor mesmo, estando no máximo, mas tá no máximo possível que o celular suporta, e tá fluindo bem. Não estou achando que está tendo delay, está tendo uma resposta aos comandos legais, e você assim consegue também por aí ter uma noção de como é que o jogo se comporta. Se você é fã de jogo e gosta de saber como é que eles se saem nos celulares, eu venho te convidar a fazer parte da Família Compra Aprovada, é isso mesmo. Se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado, assim sempre quando sai um celular do momento eu vim trazer um teste de jogo e você vai ficar por dentro como é que ele acaba se saindo. Então também deixa aí o seu like pra ouvir a sua participação no vídeo. E vamos com tudo, hein, vamos agora de Free Fire, já tô já dentro da jogatina mesmo, hein. A ação aqui rolando, vamos ver como é que eu vou me sair, olha só. Olha lá, ai, 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 he, 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 deu eu, hein. Me dei bem, me dei bem, não sei se foi sorte ou não, mas acabei ganhando aqui. Coloquei a qualidade de gráfica toda no máximo, pra assim a gente conseguir realmente ter uma noção de como é que o jogo vai se comportar. É um jogo que normalmente roda bem até em celulares, né, um tanto mais simples. Estamos falando aqui do Galaxy M13, que é um celular de um modo geral básico, mas que consegue aí suportar uma jogatinha interessante, agora deu um leve delay quando eu fiz ali a queda não sei se você conseguiu aí perceber, mas o jogo ele vai conseguir rodar, você vai, se você curte jogar Free Fire, vai conseguir aí jogar sim, tranquilo não vai ser o melhor desempenho do mundo é claro, mas ele não vai se sair mal também não e olha só, parece que não tem ninguém mais perto de mim agora né, parece que é só eu mesmo então vamos para o próximo jogo, voltei hein galera, voltei porque apareceu mais gente aqui, então vamos continuar testando, ixi já foi rápido demais, deu nem tempo, opa mais um aqui vamos lá, vamos ver vamos ver como é que vai ser, opa maravilha, agora deu pra ter uma noção melhor hein, já deu pra ver que dá pra ganhar, dá pra ganhar com Galaxy M13 também faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram lá você encontra as melhores promoções do dia, links na descrição pessoal, vamos agora dar uma olhada no FIFA, como é que o jogo se comporta também, sei que muita gente curte o jogo então vamos ver, se eu vou ter sorte vou conseguir fazer um golzinho no jogo de hoje e também mostrar pra você como é que fica a qualidade eixi já tive sorte hein, no Galaxy M13 vamos lá, vamos ver acho que o jogo, acho que o gol valeu hein, vamos ver se o gol valeu mesmo ah, valeu sim, então 1x0 já pra mim e vamos continuar, o jogo tá fluindo bem é interessante também falar sobre isso aqui no FIFA que normalmente em todos os celulares que eu trago aqui mesmo os celulares mais básicos que o Galaxy M13 não é tão básico assim é um celular aí, digamos básico de entrada vai um inter, perdão, um intermediário de entrada e ele até que aqui no caso do FIFA também acaba tendo um bom desempenho tá conseguindo rodar legal seu X-NOX 850 tá dando conta do trabalho até porque nós temos aqui uma quantidade de memória RAM até interessante pelo celular que é uma quantidade de 4GB de RAM que tem a possibilidade de utilizar ainda a RAM Plus então com isso você tem uma quantidade de RAM bem legal eu até já ensinei aqui no canal como é que a gente consegue adicionar a RAM Plus dá uma olhadinha nos links na descrição onde aparece uma playlist com os outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal do Galaxy M13 agora vamos dar uma olhadinha em Asphalt 9 é um jogo que vocês já sabem que eu sempre gosto de trazer no canal porque é um jogo bacana tem bastante contraste é um jogo que também é bom para fazer teste de jogos porque ocorre muita ação muito movimento perceba que agora deu uma leve engasgada no Galaxy M13 então é bom para mostrar isso para você a questão do FPS como eu já informei infelizmente não tem como mostrar para você porque não tem o Game Plugins para utilizar aqui no Galaxy M13 mas ainda assim você consegue ter no olho uma boa noção embora outro engasgo então é possa ser que no Asphalt 9 o Galaxy M13 tenha momentos que dê esse engasgo como você está vendo que está acontecendo aqui não está 100% fluido embora foi poucas vezes foi apenas duas saiba que isso pode acabar acontecendo mas bacaninha está rodando né rodando e tá estou rodopiando 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 eita que já fiz besteira então estamos agora aqui em PUBG vamos ver como é que o jogo se comporta aqui no Galaxy M13 já estou dentro da ação hein já vamos aqui com tudo opa parece que deu certo tive aqui já a sorte grande e olha eu tenho uma impressão aqui no PUBG com o Galaxy M13 que ele é um pouco mais travado do que no Free Fire no Free Fire eu sinto que ele tem uma fluidez uma forma de desempenho melhor não está ruim dá para você conseguir jogar sem problema nenhum mas não vai ser na maior fluidez possível e outra coisa também que é interessante que ele se falar sobre a temperatura como já informei já estou mais ou menos já vai fazer um pouco mais de uma hora que eu estou utilizando de maneira intensa aqui o celular e esquentou um pouquinho sim mas eu acredito que com uma capa essa sensação essa sensibilidade vai diminuir porque a capa vai acabar protegendo o aparelho então não vai ficar tão sensível essa temperatura ao toque e o que você achou desse desempenho? gostou? esperava mais? comenta aí para mim que eu quero saber a sua opinião eu vou ficando por aqui um forte abraço fiquem com Deus tchau tchau